E aí meu amigo Quartilheiro, eu sou o Bruno Sena da Toma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo aqui ao canal, ao melhor e maior canal de quadriciclos do Brasil. Então você meu amigo que está do outro lado da tela, que ainda não conhece a Toma do Quadriciclo, dá uma olhada aqui no acervo do Toma do Quadriciclo, mais de 150 vídeos gravados e editados exclusivamente aí para vocês que estão do outro lado da tela, não é isso? Se vocês gostaram do conteúdo, então se inscreve e ajuda aí a manter esse canal maravilhoso aí para vocês com conteúdos exclusivos. Falando em exclusividade, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora esse produto maravilhoso para quem anda aí de garupa no velho e conhecido Rondinha. Esse produto aqui, esse banco maravilhoso, feito de maneira artesanal, totalmente artesanal para vocês. É um produto exclusivo da Toma do Quadriciclo, só a Toma do Quadriciclo tem esse banco aqui específico. Ora você quer levar garupa, ora você está sem garupa, então é muito simples você tirar e colocar esse banco aqui no seu Rondinha 2014 até 2018. Mais uma vez, só a turma do Quadriciclo tem, pode rodar o Brasil todinho aí que você não vai achar um banco igual a esse, não é isso? Então vamos lá, aproveitando, eu estou para lançamento aí com apenas 10 unidades, apenas 10 unidades. Na descrição do textinho do vídeo, aqui embaixo do vídeo, vai estar lá o link para você acessar e comprar o seu. Mais uma vez, apenas 10 produtos desse estará disponível à venda. O banco, ele tem um encaixe perfeito aqui, como eu disse, totalmente artesanal. Ele tem encaixe perfeito, que pega no bagageiro do Quadriciclo e não precisa fazer adaptação alguma. É totalmente de encaixe. Aí o primeiro teste de resistência do assento do Quadriciclo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora por trás como é que encaixa esse banco, para vocês verem o quão fácil é tirar e colocar esse banco. Vamos lá! Bom, o banco, ele tem esses dois guias aqui, que pega no bagageiro, correto? Ele tem um veludinho aqui por dentro, um carpete, justamente para não arranhar o banco. E tem essa trava aqui, essa trava aqui, que é o segredo da segurança do banco. Então, ele trava aqui nessa parte do bagageiro. Eu vou mostrar para vocês agora, a montagem é muito simples, não leva mais do que 4 segundos para montar. Então, eu vou fazer lentamente, logicamente, para mostrar para vocês, mas é muito rápido. Então, eu encaixo aqui, eu suspendo essa parte aqui da trava e vou empurrando aqui para trás. Quando ele chegar aqui próximo, eu só apoio o braço aqui, suspendo a trava e empurro. Vocês vão ver que ele entrou agora no aperto, né? E a trava agora eu só empurro para baixo aqui. Essa trava aqui, pronto. Agora, ele já está totalmente fixo aqui, eu vou para um lado e para outro aqui. E ele não sai do canto, ok? Mesma coisa para tirar. Eu suspendo a trava aqui, ok? Destravou. E levanto mais um pouco e puxo para frente aqui o banco. Então, já puxou aqui também. Vocês viram que é muito simples. Eu agora vou fazer de maneira rápida para vocês verem o quão rápido é a instalação. Então, colocou aqui, puxou para cá. Tirei, coloquei e agora vou tirar, puxou. Então, em menos de 5 segundos aí, eu consegui colocar e tirar o banco muito rápido e muito simples aqui no quadriciclo. Então, vocês viram aqui agora como colocar e como tirar esse banco maravilhoso, muito simples, muito fácil, seguro e preciso, meu amigo. Então, está aqui, esse banco maravilhoso. Você que anda de garupa, agora vai poder levar o seu garupa, a sua garupa, aqui de uma maneira confortável. Esse banco com a espuma confortável demais, muito fofinho aqui, sensacional para você que gosta de estar levando garupa aí para a trilha. Entendeu isso? Então, importante demais que você mantenha segurança levando garupa de maneira adequada no rondinha, né? Visto que o rondinha só tem lugar para uma pessoa. Então, aqui você consegue levar duas pessoas no quadriciclo sem problema e com segurança. Então, fiquem agora com a imagem desse produto maravilhoso e inovador. Como eu havia dito, aqui no Brasil não tem um banco como esse, meu amigo. Então, dê uma olhada aí nas imagens mais de perto desse banco maravilhoso. Veja os detalhes e a forma de construção. Então, extremamente artesanal, 100% artesanal, feito com muito carinho aí para todos vocês, para que transportem os seus garupos aí com segurança ao decorrer da trilha. Beleza? Então, é isso, meus amigos. Vocês viram que é muito simples e extremamente seguro estar utilizando esse equipamento aqui, esse banco de garupa no seu rondinha 2014-2018. Como vocês viram, a trava de segurança é exclusiva, única e só esse produto tem. Então, você que gosta de andar com sua família, com seus amigos, com seus filhos e assim por diante, Então, está aqui esse produto maravilhoso, extremamente seguro. E aí, muitas pessoas vão perguntar, por que não tem aqui uma alça para poder segurar o garupa? Não coloquei essa alça por questão de segurança. É perigoso ter aqui um ferro suspenso para poder apoiar. Então, a pessoa sentada aqui no banco consegue apoiar normalmente a mão aqui, sem maiores problemas. Então, por questão de segurança, não tem aqui aquela alça para você se apoiar, correto? Corre lá, apenas 10 unidades estão à venda nesse momento. Aqui no link embaixo, na descrição do vídeo, você acha o link do Mercado Livre, que você pode comprar aí, disponível para todo o Brasil. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Nos seguir no Instagram, como é de velho costume, se for andar de quadriciclo. Utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que for. Ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!